Naíbe Bukele, ele é pouco conhecido na Europa e está a tornar-se um fenómeno de popularidade e admiração na América Latina e na América do Norte. Estou a falar do presidente de El Salvador, ele foi reeleito agora. Bukele é um político que conquistou muita popularidade, principalmente devido às medidas extremas, mas acertadas, de combate à criminalidade, que fizeram com que os índices de violência no seu país caíssem drasticamente, ao ponto de se tornar do pior do mundo para um dos melhores, um dos mais seguros, como ele próprio relembrou agora, há 1 de junho, na tomada de posse da sua reeleição. Passamos de ser, literalmente, literalmente, não é uma exageração, é uma hipérbole, literalmente, passamos de ser o país mais inseguro do mundo a ser o país mais seguro do todo o hemisferio occidental. O país mais seguro do todo o continente americano. Então, como é que Bukele conseguiu passar de um dos piores países do mundo para um dos melhores, sem piedade absoluta aos criminosos? Pobrecitos, os criminosos, pobrecitos, como eles estamos violando seus direitos na cárcel, pobrecitos, como eles quitamos a colchoneta, mas não disseram nada quando eles quitaram a vida aos salvadoreños, quando eles quitaram a tranquilidade aos nossos países, quando eles fizeram que corra a sangue aos nossos países, e quando eles fizeram que nos nossos países não se desenvolve como deveria ser, porque cada negocio que abre, vão e colocam extorsão, ou como eles chamam, renta. Negocios pequenos que têm que pagar 50, 70, 100 dólares de extorsão a esses vagos que o único que fazem é matar, amedrentar e até final. O combate à corrupção também foi uma das suas prioridades. Não importa se roubou há 1, 5, 10, 30 anos, os delitos de corrupção já não prescribem. Então vamos ir atrás de cada corrupto em este país. Nós vamos obrigar a pagar o daño que lhe han causado ao povo salvadoreño. De mesma maneira que estamos erradicando as pandinhas. De mesma maneira, não vamos atitudear para erradicar a corrupção. Com Deus e o povo a nosso lado, vamos a lográ-lo. El Salvador já é outro país. Este é só o início. Já não somos os mesmos. Que Deus nos bendiga a todos. E em El Salvador, então, os criminosos e corruptos são tratados como merecem. Vejam como se tratam, então, os bandidos. E em El Salvador, então, os criminosos e corruptos e os criminosos e corruptos são tratados como merecem. O que vão ver agora foi feito oito meses depois dessa limpeza aos criminosos do país, oito meses de uma guerra diária aos gangues que eles venceram. Após essa vitória, este foi um discurso ao ar livre, um discurso de respeito, de mérito às forças da autoridade. É um discurso impressionante. Eu não consigo descrever mais, eu quero que vocês vejam e sintam. Então, este presidente a dirigir-se às suas forças da autoridade. Llevamos oito meses nesta guerra contra as pandias. E, graças a Deus, estamos ganhando. Esta é uma vitória demasiado surpreendente que está aí cerca. Que quede claro que a glória é para Deus e que é de Deus. Nós, os seres humanos, temos a dicha de ser instrumentos de Deus, todos nós, para levar paz, liberdade e felicidade ao povo salvadoreño. E nós somos o instrumento para sanar esta terra. Cada um de vocês é um instrumento de Deus para sermos. A paz não se consiga firmando acuerdos entre corruptos, repartindo-se o poder entre asesinos. A paz se construiu com trabalho, com sudor, com esforço e com a valentia que têm vocês e seus irmãos policiais. Deve ter algo que indica que um é parte de algo mais importante que um mesmo. E que vale a pena arriesgar a vida por isso que é mais importante que um mesmo. São valores. Valores como a valentia, como o coragem, como a fortaleza, a disciplina, o patriotismo, o honor, a lealtad, o amor por o próximo. São valores fundamentais da sociedade humana, mas são valores que se estão perdendo cada vez mais no mundo. Naíbe Bukele, que é então um conservador e que tem lutado contra também as várias pautas globalistas, têm sido então, imagine-se, crucificado pela imprensa corrupta e pelos governos que servem os globalistas, porque têm acusado Naíbe Bukele de violar os direitos humanos. ONGs patrocinadas por George Soros têm caído em cima dele. Os corruptos jornalistas também têm sido dos que mais têm indignado com as políticas de Bukele. E chamam-lhe, e vou citar, tirano e exagerado. Ora, se matassem a família deles, eu queria ver se isto era um exagero, digo eu. Mas a resposta de Bukele a todos esses críticos não se fez esperar. Vamos ouvir. Incluso pedem sanciones internacionais. Dicen que vivimos em uma dictadura. Eu quero aprovechar, já que temos mais de 300 medios internacionais neste país, no dia de hoje, para que salgan a la calle e le pregunten a la gente, al azar, en la calle, el que está vendiendo, el que va caminando, súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus, vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aqui em El Salvador, podem ir a qualquer lugar, é totalmente seguro. Podem entrar a qualquer comunidade, a qualquer barro, a qualquer colônia, a qualquer cantão. A hora que quieran, quando termine este evento, podem ir sem problemas. Não lhes vai passar nada, nadie lhes vai detener. Podem perguntar a la gente, a la senhora, a sua casa, a la que vende tortillas, a la pupuseria. Pregúntenles, que opinan de El Salvador, que opinan de este gobierno, que opinan de la supuesta dictadura. Dejen de creer en la gente que está en una oficina lejos deste país, que ni siquiera lo conoce, hablando de lo que no sabe. E vengan acá e pregúntenle a los salvadoreños. E atenção, Bukele ainda deu uma lição a todos aqueles agentes externos que tentem interferir nas políticas do combate ao crime no seu país. Uma mensagem clara. We took the recipes from the European Union, we took the recipes from the United States. None of the recipes worked. More bloodshed, more people were dying. So what do we do? Okay, we do something and we save people. And now we're the safest country in the Western Hemisphere. But suddenly something's bad. Oh, but you shouldn't do that. You should do what I think you should do. Why? If it, not only we have the right to do what we think is right, and what the Salvadorian people are going to decide whether or not they want this day in free elections, but also we've proven it works. And you haven't proven that your system works in our country. It might work in yours, I don't know. But it doesn't work in ours. It's like I told one time a member of the European Union, I know you Brexited that, but I told a member of the European Union, you take your best government, choose your best government. I don't know what's the best government in Europe, but you choose your best government. Same people, same talent, same experts, same will to do things the right way. You take your best government and you put them to govern Afghanistan and tell them, okay, you govern Afghanistan the same way you govern this European country. You'll be dead in a week because you cannot govern Afghanistan like you govern Europe. So stop trying to make us use your recipes because they don't work here. You have your own system. We don't tell you that you shouldn't have a monarchy. I mean, we're fine with your monarchy. We love your monarchy. It's fine. But we don't say, oh, you shouldn't have a monarchy and you shouldn't have hereditary titles. Why? Because it's your country. You can do whatever you want with it. But suddenly we have to do what you want to do with our country. E então, em El Salvador, o presidente Bukele tem conseguido este mérito de erradicar a violência e elegeu-se então novamente agora em 2024 com mais de 80% dos votos. Ele tem uma taxa de aprovação da população de mais de 94% segundo a Universidade Centro-Americana e El Salvador tornou-se, atenção, a maior prisão do mundo em termos proporcionais. São 1.086 presos por cada 100 mil habitantes e as penas dos criminosos aumentaram de 9 para 45 anos no que diz respeito a quem pertencer a gangues. Um país que, e revejam estes números, um país que em 2019 tinha uma média de 100 assassinatos por 100 mil habitantes. Agora, após a eleição de 2019 e esta de 2024, a média caiu para mais de 90%. Agora são dois homicídios por 100 mil habitantes. Números já, então, recentes.